Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do nosso motolique da Nova TV, imagens do bairro do Santo André. Olha a quantidade de buracos, de crateras que se encontra essa via pública. Lembramos ao telespectador que foi nesse local em que uma criança perdeu a sua perna, o seu membro inferior, foi atropelada por um ônibus, em função da péssima condição dessa via pública. Isso na época do desgoverno do Sérgio Xavier e do seu secretário-geral, que é hegeiro, porque ele deve ter achado que administrar a prefeitura municipal era o mesmo que fazer queijo, porque o que mais que ele se permitiu que acontecesse, que brotasse em Nova Friburgo, foram buracos. Olha a quantidade de buracos, olha a quantidade de crateras e nem uma criança perdeu o seu membro inferior, sendo atropelada por um ônibus, porque não tinha local para se deslocar. E o ônibus tentando desviar dos buracos, acabou atropelando essa criança que perdeu a sua perna. Nem assim, com uma criança perdendo a sua perna de cinco anos, essa gente teve coragem, a sensatez, a sensibilidade de realizar a pavimentação nesse bairro. Realmente demonstra a falta de humanidade completa dessa gente, infelizmente. Esperamos agora que o atual prefeito, o Rogério Cabral, possa o mais rápido possível realizar o recapiamento das ruas do bairro de Santo André, porque não é admissível que a população fique colocando os seus filhos em risco, a própria população em risco, os moradores, em função desses buracos, dessas crateras, que são agravadas em época de chuva. Então a gente pede ao atual prefeito, que é mais uma herança maldita deixada pelo governo passado, o atual governo Rogério Cabral, requerendo que o atual prefeito faça essa pavimentação o mais rápido possível, antes que ocorra mais acidentes nesse local. Informações que nós temos é que já houve outros acidentes, a população está preocupada, o presidente da Associação de Moradores, o Edson Carlos, está muito preocupado, enfim, todos nós estamos preocupados, então a gente pede ao atual prefeito, porque o prefeito passado, nem com uma criança perdendo a perna, teve a coragem, a sensatez de realizar essas obras. Queria saber se fosse um parente dele, se ele já não teria feito essas obras. Realmente é uma situação lamentável. A gente aguarda que o atual prefeito, a gente está torcendo por isso, possa fazer essa obra o mais rápido possível, que a gente estará de olho no bairro do Santo André, para que a população finalmente tenha uma dignidade em relação à prestação do serviço da prefeitura municipal. Até porque estamos a menos de 200 metros da subprefeitura de Conselheiro Paulino. Então, não precisa nem vir de carro para olhar o problema do bairro. Você abrir a janela e esticar o pescoço lá da subsecretaria de Conselheiro, já enxerga os problemas no bairro do Santo André. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto